Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Seguinte, acabei de almoçar, tô saindo aqui do posto do Loves. Hoje vocês vão acompanhar eu chegando lá no cliente. Ainda me faltam só um minuto, 441 milhas pra chegar. Eu não vou conseguir chegar hoje, vou chegar só amanhã, mas vocês vão acompanhar nesse vídeo. Fala pessoal, ó. Seguinte, acabamos aqui de passar, acabamos né, acabamos entrando no site do estado de Illinois. Depois dessa ponte aqui já é Illinois, já, ali na frente já vai ter a plaquinha. Aí vai faltar 366 milhas até o cliente. Mais ou menos umas 6 horas e meia de viagem, mais ou menos. Quer dizer, eu não vou conseguir chegar lá hoje, mas essa carga também é só pra amanhã às 10 horas, né? Eu vou parar bem próximo. Vai conseguir entrar aí, amanhã às 10 horas, vou morar na área. Tranquilamente, é, acabei de passar a plaquinha ali, vocês viram ali em cima, Illinois. Mas o estado, o próximo estado já é Kentucky. Fala pessoal, atualizando aqui, ó. Parei no Loves, uma vaga aqui, achei, tranquila. E eu ainda tenho 9 horas e, é, desculpa, 2 horas e 9 minutos pra dirigir, mas tenho 145 milhas. Eu não consigo chegar lá com esse tempo. Então, eu parei aqui no Loves antes, vou dormir. Aí, depois de 10 horas, meu relógio volta e aí eu consigo chegar lá a tempo, né? E pra que eu tenha tempo depois de sair de lá e procurar um lugar pra esperar a minha próxima carga, né? Mas é isso aí. Então é isso, beleza? Beleza? Boa noite aí pra vocês, fiquem com Deus. E amanhã, amanhã tem mais. Vocês vão acompanhar chegando lá. Abraço! Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, cara, acordei já faz, já fazem uns 40 minutos. Tava esperando aqui o meu, as minhas horas voltarem e eu começar o meu, 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 por a trip. Tem que fazer 15 minutinhos. Já acabamos aqui. E é isso, partiu. Partiu o cliente, 145 milhas. Vou deixar vocês acompanhando aqui a saída do posto. E é isso aí. Já tomei um cafezão, já fui lá no posto, lavei o rosto, cobrei o dente. Peguei o café e bora lá. Beleza? E é isso aí. Beleza? E lembrando, bebam água. Água, abraço. Vem, DVD. Amigo, é isso aí. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tá bem sujo Vou ter que lavar esse trailer aqui Fazer o que né É pessoal, vamos ter que ir lá no posto Lavar o trailer Na verdade no posto já tinha que ir né Por enquanto eu não tenho carga Eu já avisei, já enviei os documentos que eu precisava Na praia Já avisei que tô livre Eles falaram que por enquanto ainda não tem nada Vou lá no posto Vou tentar tomar um banho, almoçar Já lavo o trailer Já fico por lá Se tiver que pegar carga só amanhã já fico por lá Vamos lá né O posto é bem pertinho aqui Até pra gente bater num papo aí Deixa eu só ver aqui Ampere 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 Have a great day Bye bye Bom Ampere Quando a gente só perguntou se eu tava vazio né Porque tinha vários caminhões aqui da praia me pegando Cara Mas é isso aí ó Tranquilo Tô com uma fome É o seguinte Eu tenho que lavar o trailer Sempre que eu descarrego Sabe Porque aí a próxima pessoa que vai pegar o trailer Ou se eu for carregar em algum outro lugar O trailer tem que tá limpo E eu coloco isso quando eu vou deixar um trailer no lugar Se eu fosse deixar o trailer aqui Que o trailer está limpo né Aí se a outra pessoa pega e o trailer tá sujo Aí Isso pode dar um andar de cabeça pra mim Entendeu Então sempre é bom andar com o trailer limpo Com a carreta limpa Pelo menos por dentro Nossa O motorzinho tranquilo aqui galera Sem complicações nenhum Um lugar grande de manobrar Sabe Foi tranquilo E é isso aí Vou deixar aqui vocês verem aqui a chegada do posto Beleza E é isso aí